1h30 da manhã mexer no canal do Terceiro É por causa do horário Liga muita coisa Não é? Não fui abrir no outro dia antes Também Não me lembro Não é? Não é? Não? Vai de recalcão, não é? Não tem dois Ah, tá Deixa eu descobrir o meu nome Ok, gostei A dor vinha fresca que ficou tocar agora Bonita Vou colocar na esticadinha Bonita Calma Pode iniciar? Não, já tá iniciado, é Só não dá Já tá voltando Nossa É, nós ainda estamos bichados É você que tá bichado Não, mas pra trás ele fica melhor, ó Bem pouco, mas fica melhor É esse aqui, ó Amarelo Pera de ver a minha cabeça falando que eu tô amarelo Que horror Pois hoje eu vou dar um jeito nele pra você parar de ser falador Por causa das luzes Eu vou pôr pra trás, pronto, problema é resolver Bom dia, as crianças Tudo olhando já Oi gente, o Bruno implicando que a gente colocou Um negócio verde que atrás Que meu cabelo amarelo que tá atrapalhando As luzes tá atrapalhando e fica tudo mexido Oi, Breno Pessoal, vão entrando aí Eu vou colocar a atividade que eu vou fazer Derripei O que eu vou fazer com vocês aqui na mesa Pra ficar mais fácil Tá? Cuidada Pessoal, quarta-feira de manhã Pula tudo Ai Tá falando do meu cabelo Não É desse Tayla Oi, Tayla É uma cor primária Sim Mas agora eu vou mudar a cor do cabelo ontem à noite Gente Brincadeiras à parte A gente vai começar uma atividade diferente do conteúdo de vocês Nós vamos seguir a apostila sim Lógico Mas a gente vai desmembrar Uma parte da apostila Tem uma parte da apostila Que fala sobre o processo criativo Sobre a parte criativa da arte Ali que pega junto com a parte de fotografia Que a fotografia nada mais é do processo criativo Desenvolvimento da arte no processo criativo Né? E aí esse desenvolvimento da arte A gente consegue É Junto Trabalhar vários tipos de composições Ontem Maria Eduarda Ontem eu tava Organizando a atividade E vocês já fazendo em casa Uma pra mostrar como que faz Tudo certinho Adiantando algumas coisas Porque se eu fosse fazer aqui A gente ia ficar a manhã inteira E aí ia ocupar todo o tempo Né? Então eu vou mostrar pra vocês Qual vai ser o nosso trabalho Alguns alunos vão falar Ah, eu já fiz Eu tenho em casa Eu sei fazer Beleza Ótimo Quem já sabe fazer Melhor ainda Antes disso Eu vou explicar o seguinte A arte Ela tem várias etapas Vem desde o surgimento da ideia Quando a pessoa pensa O que ela quer desenvolver O que ela quer fazer Até o momento Que a arte tá pronta O seu projeto O seu objetivo Foi alcançado Tá? Desde o momento Que tem a ideia Até o momento final A finalização É um processo Entre o início E o fim Se chama processo Dentro desse processo Tá? Se desenvolve Oi Marias É Dentro desse processo Existem algumas situações Que fazem com que A pessoa que tá tendo A ideia Mude de ideia Conforme vai desenvolvendo Por exemplo Uma pessoa que começa A pintar uma tela Com tinta óleo Tá lá desenvolvendo Um desenho Por exemplo De Uma paisagem Uma paisagem De fazenda E no meio do caminho Essa tinta óleo Acaba Ela tem que ser criativa Rápida e sagaz Pra que ela consiga entender Que ela pode substituir Essa tinta óleo Por uma tinta acrílica Ou ela pode tirar Aquele desenho E fazer uma outra coisa Ou fazer só uma estradinha Pra cobrir um borrão De tinta Que ficou Tudo isso É um momento De estalo Um momento criativo Durante o processo Tá? Esse processo Oi Ana Oi Eduarda Esse processo criativo Tá? Muitas pessoas Tem ele muito rápido Por exemplo Oi Ana Clara A tia vai anotar Daqui a pouco Quando eu falar Que eu vou fazer a chamada E vocês vão me falando Os nomezinhos Tá? Que daí eu acompanhando Os dois aqui Eu vou ficar perdida Porque agora A gente tá com dois monitores Ó Então o processo criativo Quando a gente resolve Desenvolver Deixa eu arrumar aqui Aqui Quando a gente resolve Desenvolver o nosso processo A nossa memória Ela tem que ter Uma bagagem já Por exemplo Como que eu sei Deixa eu arrumar aqui Como que eu sei Que eu tenho essa bagagem De conhecimento Fazendo leitura Assistindo as coisas E praticando Tá? Quantas vezes A professora fala pra vocês Dentro da sala de aula Assim Gente Vamos tentar Vamos fazer Ah tia Mas eu não sei Realmente Eu sei que você não sabe Beleza O problema É que a gente tem que dar O primeiro passo Que é Tentar Quando a gente tenta A gente força o nosso cérebro A se exercitar E a praticar Por exemplo Todos aqui Inclusive eu Tenho dificuldade De fazer uma estrela Com as pontas perfeitas Né? Só na mão Sem precisar de régua Cálculo Nem nada Ou molde Na mão Mas se a gente não tentar Ela nunca vai melhorar A qualidade dela Né? Outra coisa Se eu pedir pra vocês Desenharem aí Uma casinha Né? A famosa casinha Ela nunca vai ficar Melhor do que ela é Se você não tentar Todo processo Ele tem tentativas E todas essas tentativas Tanto na arte Como em qualquer momento Da vida Ela tem um processo Onde pode acontecer Erros E muitas vezes O erro É o que faz Você ficar Bom Não é o acerto Por exemplo Se eu pedir um trabalho Pra vocês Que vocês tenham que desenhar Um tema da natureza Né? Fazer uma paisagem Ou só folhagens E uma folha Tem alunos Que não sabem desenhar Outro tipo de folha Se não for aquela folhinha Simplesinha de árvore lá Não sabem desenhar Uma folha de uma palmeira Uma folha maior Uma folha mais ornamentada Ou um cacto Tem pessoas que não conseguem Né? Se eu não tentar Eu vou continuar desenhando Aquela mesma folhinha Sempre Né? Às vezes Na hora que eu vou desenhar Aquela folhinha Eu dou uma riscadinha E eu tento consertá-la Às vezes aquela riscadinha Pode se tornar uma folha Que ela não é inteira Fechadinha É uma folha de árvore Que é toda serrilhada Olha só Através de um erro Eu consegui evoluir Muitos artistas Durante o processo De criação Eles erraram E naquele erro Ele colocou Uma nova figura Ou ele colocou Uma nova mensagem Um novo recado Subliminar Uma coisa que não era dali Porém ele colocou E ficou bonito E ficou famoso Então quando a gente Vai fazer qualquer coisa Gente Tanto em artes Quanto em qualquer coisa Na vida Errar faz parte Errar é necessário Eu percebo Eu percebo que muitos alunos São inseguros Nos trabalhos de artes Porque me manda mensagem Assim Ah professora Ficou feio Mas eu vou mandar Assim mesmo Gente Na arte Que é uma parte Que tem na pochila Ela Não é sempre bonita Às vezes O que é bonito Para mim Não é bonito Para vocês E a gente já Conversou isso Na sala Às vezes O que é bonito Para vocês Para mim Não é O que faz Ficar bonito Ou perfeito É o detalhamento A evolução O processo E a finalização Muitas obras de artes Que vocês vão ver A vida inteira De vocês São feias Feias no sentido Assim Que você olha E não consegue entender Aí vem a questão Não é que ela é feia É que você Não sabe O significado dela Ou eu no caso Não sei o significado dela E causa um estranhamento Eu fico Opa Esse negócio Não é legal Porque eu não sei O que é Tá É igual Quando a gente chega Vamos fazer uma comparação Mais do dia a dia Quando a gente chega Na casa de alguém Que a gente não conhece A mãe vai visitar Uma amiga Que você não conhece Os filhos E o marido Nem nada Você chega lá Você fica sentadinho No cantinho Meio assim Que você não conhece A partir do momento Que você começa A ir lá com frequência Que você começa A conhecer as outras crianças Começa a conhecer As pessoas da casa As pessoas já te oferecem Um bolo Um suco Né Você começa a se enturmar Com aquelas pessoas Já não é mais estranho Pra você Já causa normalidade Então tudo que é novo É estranho Por que que eu tô falando Essas coisas que parece Que não tem nada a ver Porque na arte Tudo que é novo E que você não sabe A história Não sabe a ideia Do artista Causa estranhamento Tá Uma obra de arte Vamos falar Sobre uma obra de arte Oi Gabi Tem uma obra de arte De um artista chinês Que eu não vou conseguir Falar o nome dele Pra vocês Eu até tentei Sai na casa Mas não sai Né Que ele tem Três marcas Só na tela É uma tela branca Bem grandona Que faz um risco Transversal De um lado Do outro Bem Encelada Bem rápida Uma curva Bem fininha E uma bolinha No meio Três riscos Pretos De longe Parece só O contorno De cima De baixo E o meio De um olho Mas o nome Da obra É O movimento Da vida Aí você Imagina Uma linha Em cima Uma pincelada Embaixo E uma bolinha No meio Que parece um olho Mas não é Aí ele fala Que é a linha Da vida Se a gente For pesquisar A evolução Do bebezinho Desde quando Ele é concebido Até os nove meses Ele começa Com uma bolinha E vai aumentando Criando perninha Bracinho Bolinha E vai E se transformando Em uma criança Esse processo Ele é uma Bolinha tão Tortinha Que se você Observar a linha Que faz o contorno Dele É igualzinho A linha Que esse artista fez Ele só fez os contornos Ele não preencheu Então a partir do momento Que ele não preenche A gente só vê as linhas De contorno A gente não entende Mas aí quando A gente vai estudar Sobre ele Vai entender O que ele tentou Passar ali Aí a gente começa A melhorar a visão Sobre a situação E ele é minimalista O que é minimalista? Menos informações possíveis Para ficar melhor Para entender João Vitor Oi João Bom dia Cheguei Os dois João Por exemplo Essa imagem Que vocês estão vendo Aqui no fundo Ela é uma obra Renascentista Ela é famosa Deixa eu sair um pouco Da frente aqui Vamos pôr só ela Para vocês entenderem Pera aí Deixa eu pôr só ela aqui Olha lá Essa obra É uma obra Renascentista O que é o renascimento? Vocês vão ver lá No ensino Na verdade Do nono para frente É uma obra Sobrecarregada De informações Tá? Tem várias pessoas Fazendo vários movimentos Fazendo várias coisas A figura A figura Vai até lá no fundo Deixa eu tirar Esse aqui da frente Deixa eu tirar Aqui no fundo Se vocês verem É a perspectiva Tá? A profundidade Parece que o personagem Vai lá no fundo Com o olhar Dá esse movimento curvo Aqui ó Que dá a entrada Como se fosse um arco De entrada As pessoas principais São esses dois Senhores aqui São dois filósofos da época Platão e Aristóteles Que eles discutiam E divergiam Sobre várias coisas Então assim Tudo isso Que vocês estão vendo ali Faz parte De um período artístico Olha que legal E isso aqui A gente só vai entender Essa algazarra toda Que tem aqui atrás Se vocês estudarem sobre Corretivo? Não tem Então A gente só vai entender Essa algazarra toda Se a gente pesquisar sobre Até então Pra vocês Era só uma figura Que foi colocada aqui atrás E acabou Só que ela Era uma escola Onde se formavam Pessoas que gostavam De filosofia e sociologia É uma escola Famosíssima No mundo inteiro E que mais pra frente Pra vocês Isso é normal Entender sobre elas Agora pense um artista Transformar tudo isso Que vocês estão vendo Aqui atrás Em somente algumas linhas Pra lá e pra cá Umas bolinhas Sem explicação nenhuma Aí ele coloca lá No finalzinho Releitura da escola de Atenas Se você conhece Essa aqui Que é a original Você vai saber Que ele está falando Sobre ela Se vocês não conhecem Ele vai passar batido igual A gente pode tentar consertar Eu vou mostrar pra vocês Que eu aviso o Bruno Não mexe no celular Aqui dentro Tá me zoando Aí nas redes sociais Gente O Bruno foi lá fora Começar a assistir minha live Olha como ele gostou Da aula de artes Só pra vir aqui Tirar um sarrinho Da professora Olha só Alguém sabe Do preto e branco? É a mistura De algumas cores Quase isso O preto dá pra desenhar Com branco Sim Mas como que ele surge? Vocês sabem Como que surge A cor preta e a cor branca? Vão escrevendo aí Que a gente vai conversando Deixa eu fazer a chamada De vocês Já pra deixar pronto Não faço a mínima ideia O Breno Elô Alguma flor Gente As cores Antes de eu fazer a chamada Vou contar As cores Elas surgem As primeiras cores Na verdade Antes delas serem Pigmentos naturais Que fazem E colocam No potinho Ela existe na natureza Como? Através de luz A luz solar Tá? Então Quando chove Por exemplo E depois vem o arco-íris Nada mais é do que a luz Refratando Ou seja Pegando Nas pequenas gotículas De água Que dá aquele reflexo E forma um arco-íris Dependendo da forma Da maneira E da intensidade Que pega na gotinha de água E forma as cores do arco-íris Tá? Por isso que a gente vê Aquelas cores todas Então a luz Ela é necessária Não a luz É artificial A gente Dá pra fazer? Dá Só que a luz Solar A luz Natural Tá? O branco e o preto Eles também são feitos Com luz Porém O branco é feito Com a mistura De todas as cores Presentes no mundo Com a presença de luz E o preto É a mistura De todas as cores Com a ausência de luz É que o interruptor Não é aqui dentro Senão eu ia fazer o teste Pra vocês Eu ia apagar a luz Pra vocês verem Que eu misturei Todas as cores Numa só Então quando eu tenho Muita luz Muita luz Mesmo Até quando a gente Tá andando no sol Ou tá em um lugar Que vem muita luz Nos olhos Não fica meio branco Parece que dá Uma esbranquecida Essa é a construção Da luz natural E o preto É quando não tem Todas as cores Estão misturadas Que dá a criação Do preto Tá? Isso é natural Isso aí É ir lá fora Com a natureza O homem Com a sua capacidade De desenvolver as coisas Através da natureza Conseguiu Pigmentar Tirar da natureza Objetos Que façam Essas colorações Tá? O preto São preto É mistura De todas as cores Sem luz Muito bem João Vitor João Vitor Tá informado Então isso é Na natureza Isso é no ambiente Externo Lá fora Como que a gente faz Se eu pegar Todas as As cores De cor Que eu tenho Em casa E pintar Ele vai dar Um tom de marrom Porém não vai chegar No preto Porque o preto Ele é mistura De todas as cores Mesmo Tá? Então ele vai chegar No marrom Bem escuro Porém não chega No preto Ah, mas o branco Aí o branco Tem que ter Intensidade solar Para poder construir Porém se eu estou Usando um material Que é pigmento natural Que é pigmento natural Porém é industrializado Ali no momento Não vai dar o resultado Que eu quero Tem que ser na natureza Mesmo Então quando você Tá indo Vamos usar um exemplo Bem simples Se você tá indo Numa estrada E vem aquela luz Muito forte Do farol Nos seus olhos Automaticamente Fica esbranquiçado Então essa é a presença De luz Todas as cores De uma vez só O seu cérebro Faz uma leitura Muito rápida Na mesma estrada Se aquela luz Do seu carro apagar E a luz Do outro carro apagar Fica tudo escuro A única presença Que você vai ter É a luz da luz Se a lua apagar Fica tudo escuro mesmo Então isso é na natureza No nosso dia a dia Graças a Deus Pessoas inteligentes Criaram cores Através de De pesquisas E a gente tem aí Uma cartela De cores enorme Entre Cada cor Por exemplo Tem a monocromia Que vai do preto Ao branco Nesse meio tempo Tem uma tabela De cinzas enorme Quanto mais branco Eu coloco Mais claro A cor fica Quanto menos branco Eu coloco Mais preto Eu acrescento Mais escuro A cor fica Assim é do vermelho Ao branco Do vermelho ao branco Se for colocando Gotinhas de branco Eu passo pela escala De rosa inteira E de vermelho inteira Então são milhares De cores Lógico que Nas caixinhas De lápis de cor Nossa Todos os dias Não tem isso A gente tem uma gama De cor Bem boa Porém a gente Não tem mais milhares Até Muitos alunos Me marcam Me mandam um vídeo Da marca Faber-Castell Tem uma maleta De lápis de cor Que ela vai abrindo Vai saindo peça Aquele monte De lápis de cor O degradê de cores É perfeito A policromia deles Vai do tom mais clarinho Mais escuro E vai abrindo A maleta Parece um Transformers Eu falo Gente um dia Eu vou comprar um negócio Desse Nem que vocês Vam ficar olhando Porque é muito bonito Essa questão das cores E nós vamos usar hoje O preto como base Como que vai ser Esse preto como base Vocês podem ser Que tenham isso em casa Pode ser Que não tenha Se não tem A gente vai construir Se não tem Não é pra sair Pra comprar Vocês podem fazer isso Em casa Que eu vou ensinar Que é O papel mágico Quem já ouviu Falar do papel mágico Vou tampar ele Aqui pra aparecer O desenho Quem já ouviu Falar desse papel mágico Me fala Quem já ouviu Falar sobre Nós estamos usando Matheus A apostila Como referência Porém a gente Não está lendo Sobre ela Eu peguei Uma partezinha Que fala sobre O processo criativo E estou explicando Porque alguns alunos Não tinham entendido Bom Esse papel mágico Existem duas formas Três formas Na verdade Eu fiquei sabendo Que tem um Que dá pra comprar Que ele vem pronto Que você só desenha Por cima E tem dois Que a gente vai fazer Em casa Não é pra sair Na rua Pra comprar Tá gente Isso aqui Esse aqui eu fiz Esse aqui não é comprado Eu fiz em casa Mas tem Diz que tem um comprado Uma aluna ontem Viu no instagram Eu postando Fotos de eu fazendo E ela falou Ai tia Eu sei que tem pra vender Isso aí Ai que legal Como que faz Vamos pra etapa De criação Vocês vão pegar Uma folha de canson Não dá pra ser sulfite Porque é muito fininha E ela suga toda a tinta E daí não dá Tem que ser o canson Vocês tem o canson Grande a três Vocês podem cortar Ele no meio E usar a metade Tá bom Vocês vão pegar Um canson Vão pôr na mesa Vão pegar giz de cera Vão pintar Com formas aleatórias A folha inteira Bem fechadinho Bem certinho Bem colorido Se vocês forem usar A tinta de Tinta guache Tem que ser as cores Mais claras O laranja O amarelo O vermelho claro O azul claro O verde claro Tá O rosa claro O branco não Nem o preto Tá Então Vocês vão pintar Em cima Eu já tinha pintado Já deixei pronto Porque se eu fosse Passar a tinta aqui Ia demorar pra secar Não ia dar pra usar E eu ia perder o tempo Então pra ganhar tempo Eu já fiz em casa Você pegou o papel Põe na mesa lá Passa o giz de cera Bem forte Por cima de tudo Tudo, tudo, tudo Não pode ficar nada vago Terminou de passar o giz de cera Passa um Um lencinho Um lencinho não Um guardanapo Por cima Pra ele ficar meio liso Depois que você passou O guardanapo Você vai pegar Quem vai fazer com tinta guache Vai passar tinta guache preta Em cima de tudo Tem que tampar tudo Tem que tampar bem pretinho E aí tem que deixar secar Esse deixar secar Pra que ele fique do jeito certo Porque o papel sugue Toda a água Fique certo Pelo menos umas duas horas secando Pra ele ficar perfeito Se você viu que uma camada só Não deu certo Passa a segunda Quem for fazer com um nanquim Tinta nanquim Que a gente vê em casa O problema da tinta nanquim É que ela é bem líquida E ela mancha Então cuidado Onde vocês vão usar Tá Forrem a mesa Com tecido velho Ou com jornal Ou com papel de presente velho Ou com papelão Mas por favor Cuidado com as coisas da mãe Pra mãe não ficar brava comigo Tá Camiseta Usem a mais velhinha que tiver Aquelas que tem uns buraquinhos Desse tamanho Usa essa Essa tá perfeita Pra fazer o trabalho de arte Tá Não façam no sofá Não façam na cama Não façam em cima da toalha da mesa Por favor Façam lá fora Em cima de uma mesinha velha Onde você pode jogar uma água e lavar Façam no chão Mas por favor Cuidado Porque o nanquim ele mancha Mesma forma de início de pintura Você vai passar o giz de cera Aí quando for o nanquim Você pode usar todos os tons de giz Menos o branco e o preto Lógico Agora as outras tonalidades Você pode usar tudo Pintou Passa ali o guardanapo Pra ficar lisinho Depois que você passou o guardanapo Você pega a tinta nanquim Preta Não pode ser colorida Tem que ser preta Põe em cima do papel E esparrama Esse seca mais rápido Em uma hora Ele tá do ponto certinho Ah tia Mas vinte minutinhos Eu vi que deu uma secada Ele seca Porém Ele ainda tá Lomendo por dentro Daí quando você for passar O palito por cima Ele pode sair mais Do que você precisa E aí não fica legal Tá Eu tinha uma maleta dessa De 12.900 Era pra vender Ou você tinha comprado Tyler O preto e o branco Mesmo quem for pintar Com tinta nanquim Ou com tinta guache Não é pra usar Porque daí não aparece Aqui no fundo O branco fica parecendo Que você não pintou A folha E o preto Porque o preto é por cima Não vai aparecer Então é melhor não usar Nem o preto Nem o branco Esqueçam o preto e o branco Deixem eles guardadinhos Lá no cantinho Depois que vocês pintaram De preto por cima Esperou A tinta guache Duas horas E a tinta nanquim Uma hora Esperou secar Aí vocês vão escolher Um objeto de ponta seca O que é um objeto De ponta seca Vou pegar aqui pra vocês Ó Isso aqui É um palitinho De churrasco Tá Um palitinho de churrasco Deixa eu vir pra cá Que tá descentralizado Tá Um palitinho de churrasco E eu fiz uma pontinha Tá até vermelha Que eu já comecei a usar Eu fiz uma pontinha Com a tesoura Por favor gente Não faça com faca Não mexa com material Que corta Se for fazer Pede pro pai ou pra mãe Palito de dente Dá Aquele palito de limpar Cantinho da unha Que a mãe deve ter Algum guardado Dá Eu tenho em casa Esse aqui ó Ele é Não vai aparecer amarelo Porque o fundo é verde Aqui E a gente Ele é verde Pra gente poder colocar Essas fotos no fundo Então eu vou tampar aqui Tá Essa Esse palitinho aqui Não vai aparecer bem Porque tá aparecendo A imagem no fundo É um palitinho De limpar Cantinho da unha Sabe Ele é de plástico Então pode também Pode ser garfo Tá Pode ser Faca não Gente Vamos evitar a faca A pontinha da tesoura A pontinha do compasso Aquela pontinha seca Que não sai cor Quando a gente fala Ponta seca É algo que não sai cor Quando você esfrega Por exemplo Uma caneta solta cor A não ser que seja Uma caneta seca É O lápis O lápis de cor Tudo isso solta cor Então não dá pra usar Tem que ser uma pontinha seca O que que é tinta Naquim Matheus É um potinho assim Compridinho Magrelo Tá Que vende Nas lojas De material escolar Se eu não me engano A última vez que eu comprei Tava a um real Se eu não me engano Um e pouquinho no máximo Não chega a um e cinquenta Acho que não chega Breno Tira essa dúvida pra nós aí Pergunta pra sua mãe Mas não é pra comprar gente Vocês tem tinta guache em casa Pode usar Tinta de tecido Não dá Porque a composição dela É pra colar Então não vai soltar depois Então tem que ser Tinta guache Ou Ananquim Depois que a gente desenhou Na verdade Eu já ensinei isso pra vocês A tia gosta de desenhar Porém Às vezes Que nem ontem eu fiz Tarde da noite Demora muito Pra desenhar Fazer tudo Com compasso Certinho Então eu já fui lá na internet Abri no computador A foto que eu queria Catei o meu papel transparente Que esse papel transparente aqui Tá vegetal Eu tenho em casa justamente Pra esse tipo de socorro Mas vocês podem ser Com a folha sulfite E eu desenhei uma mandala Eu fiz o desenho De uma mandala Deixa eu pôr pra cá Tá Aí Eu peguei essa folha Da mandala Pré desenhada Coloquei em cima Da folha preta Passei um pouquinho De fita Na lateral Aqui Pra ela não ficar escorregando Porque isso aqui Fica tão sensível Isso aqui Fica tão sensível Que uma arranhadinha Com a unha assim Já estraga Tá Então eu coloquei Por cima aqui Catei o meu palito E fui desenhando No caso aqui Eu fiz já com a caneta Porque a minha caneta Tava falhando E eu já aproveitei Aí ela fica Marcada aqui Ó Vocês estão vendo Aqui ó Deixa eu pôr pra cá Aqui ó Tá vendo que tá Marcada em cima do papel Ela quis começar A soltar a cor Tá vendo Esse lado aqui ó Aqui ó Tá Aí eu catei Esse palitinho E fui passando Por cima Pra poder desenhar Eu vou tentar fazer Aqui um pouquinho Pra vocês Não sei se vai dar Deixa eu ver aqui Vou virar aqui Ó Se eu pegar E fazer as bolinhas Eu vou tirando A parte preta Tá Ó Se eu passar aqui Eu vou tirando A parte preta E vai ficando A parte colorida Do giz Por baixo Estão conseguindo ver? Ó E aí eu venho Completando o desenho Que eu quero No caso aqui Eu tô enchendo de bolinha E esse aqui é um palitinho Normal De churrasco Em que eu fiz A pontinha O que que aconteceu? Eu falo pra vocês Que às vezes o erro Traz a perfeição Ou o melhoramento Da ideia A minha ideia Principal Era que aqui Deixa eu pôr Aqui ó Nessas partes aqui Fosse só o contorno Porém Eu tô com a unha grande E aí na hora De fazer Eu peguei De qualquer jeito Assim E passei a unha Em cima disso aqui ó Aí o que que eu fiz Eu pintei Eu comecei a esfregar E tirar E ficou preenchidinho Ó Tá vendo aqui ó Ficou preenchido Aqui também Vocês tão vendo o fundo Lá atrás Porque tem um papel verde Um pano verde Ali atrás E aonde tem verde E aonde tem verde aqui Interfere ali atrás Tá Mas eu vou tirar uma foto E mandar no Whats Pra vocês olharem E aí eu fui pintando Pra poder ficar Tampar o que eu tinha Feito de rápido E ficou mais bonito Do que se eu tivesse Deixado só os contornos Das linhas Vou colocar aqui de novo Pertinho Ó Aqui eu pintei só Deixa eu pôr pra cá Aqui eu pintei só a metade E agora eu vou pintar Outra metade Que que eu venho Eu venho esfregando Eu vou esfregando o lápis No caso aqui O palitinho E vou tirando A parte preta Ó E pintando Pra ficar bonitinho Ó lá Terminei de completar A figura Dessa aqui Aqui Embaixo Aqui eu pintei também Só que esse aqui Eu fiz linhas E aqui no meio Desse Eu fui só esfregando A Como se fosse Fazendo um Chapisquinho E aí ficou mais bonitinho Isso aqui eu vou terminar Tia Mas sei que ficou muito bom Onde será mais É difícil de pintar Não é difícil de pintar Eu vou gravar em casa Um vídeo Eu fazendo esse outro pedacinho Aqui pra vocês Vou mandar no lápis De vocês Pra ficar mais fácil Porque aqui É muito ruim Eu Fazer aqui O vídeo A luz Tudo Ó Isso aqui é uma mão de gordura Vocês estão vendo aqui Ó vou pôr mais perto Vocês estão vendo a marca de dedo Aqui de gordura Isso aqui Foi ontem Eu tava fazendo janta Olha só Como duas coisas ao mesmo tempo Não dá certo Tava fazendo janta E o meu filho querendo colo E aí eu tava com a mão suja Eu peguei Segurei a folha assim E aí ficou marcado Não dá pra limpar Não dá pra lavar E não dá pra esfregar Porque se eu colocar um pano úmido Aqui em cima Vai soltar toda a tinta Que tem aqui Então Não pode ter nada molhado Nada gorduroso Isso aqui eu vou tentar consertar depois A figura que eu tenho É de uma mandala Tá Eu vou terminar ela aqui Ainda E vou fazer o fundo também Então eu vou completar Minha folha inteira Olha aqui Aqui dá pra ver certinho Vou fazer minha folha inteira Tá O desenho Não Eduarda Não usa canetinha Não existe canetinha Duda Você vai pegar uma folha É De canson Tem que ser canson Vai passar o giz de cera Nela inteira Depois você vai passar Ou o nanquim Esperar uma hora pra secar Ou a tinta guache preta Esperar duas horas pra secar Depois que tá seco Você vai criar o seu desenho por cima E vai vir completando Não Não pode usar Por que que é a função do giz? O giz de cera Ele é um material É Uma cera Que nada cola nele Nada gruda nele Então quando a gente Vim com essa técnica De raspar Ele vai soltar de boa A canetinha Ela é a base d'água Ela vai colar no papel E você vai passar A tinta preta Quando você fizer Esse movimento Não vai soltar nada Porque ela é Grudada já na folha O giz não O giz não deixa Nada colar nele Nessa cera Então por isso Que a gente consegue Descascar Ali a folha E fazer o desenho Não pode ser canetinha Se vocês quiserem Testar em casa Com canetinha Fica à vontade Mas não dá certo Tá Eu vou passar a figura Agora pra vocês Da Opa Porque é algo sem querer É Das imagens Que eu trouxe Tá Vamos lá Eu tenho as imagens Que eu trouxe De casa Das obras Vamos lá Sexto Vou mostrar pra vocês Que eu trouxe Algumas Algumas ideias Sugestões Pra vocês Tá Pra vocês Não ficarem Boiando Peraí Que tá abrindo Tá carregando Tá Só um pouquinho Vamos lá Gente Tá meio devagar Ainda Tá o Negócio Mas vai abrir Essas aqui São todas as imagens Tá 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 carregando Só um minutinho Olha Aqui Ele abrir Ele abrir Tá bom Ó Aqui Essa primeira imagem É pra vocês Entenderem Que vocês Podem passar o giz De qualquer forma Só que se você Passar o giz Retinho O palito O palito Tá Ó Essa aqui Ela tá invertida Na verdade Deixa eu virar ela Vou aumentar Ó É uma imagem De um fundo Preto Igual a gente fez E um vazinho Um vazinho Com linhas Tá E aí Aonde ela pintou Ficou mais preenchido Ó Aqui assim Ficou mais preenchido Aqui também E aonde fez linhas Ficou mais vago Outra situação Gente Tenta não usar a régua Tá Use o mais natural possível Porque a régua Ela é muito boa Lógico Porém Em algumas situações Ela não colabora Tá Deixa eu voltar Toda imagem Olha isso aqui Que legal Isso aqui mostra bem O que eu fiz lá Depois que eu pintei Todo o fundo Que eu passei A tinta preta Aonde eu pinto Onde eu esfrego Bastante Ele solta bastante E fica mais colorido Aonde eu só passo Uma vez a linha Né Ó O palito Fica uma linha marcada Olha uma estrela Aqui onde só fez As linhas E uma estrela Que foi pintada Tá bom Pode ser Mandala Mas tem vários Outros tipos De desenho Também bem legais Uma ideia Que eu ia usar São de animais E daí você preenche Com linhas por dentro Fica bem legal também Pode João Pode ser Qualquer desenho Matheus Você não tem Giz de cera Vê com a sua mãe Matheus Se ela tem Guardado Ou se ela sabe Alguém que tem Pra te emprestar Pra não precisar Comprar Tá Mas o único Material que dá Pra fazer É o giz de cera Tá bom Pode fazer Qualquer desenho Vocês escolhem Olha esse aqui Que legal Esse aqui São bem contraditórios Um do outro Esse primeiro Vou dar um zoom Nele aqui Esse primeiro aqui Ela fez o desenho E aí ela foi Pintando as linhas Então ficou linhas Bem grossas Tá vendo Bem preenchidas As linhas são grossas Aqui Já foi pintado Com o lá Com o O palito Só não vai e vem Mas preencheu bem O desenho Se a gente olhar Ele mais de longe Ele ficou bonito Ele não ficou feio Porém as linhas De contorno São bem grossas Bem grossas É só você passar Várias vezes Ou pegar um material Mais grosso A ponta Que você consegue Esse resultado Esse aqui De vai e vem Dá pra fazer Com o garfo Viu gente O garfo também É bem legal Esse aqui Ele fez alguns só com linhas E o outro E o outro ele foi pintando Então isso aqui Gente é de cada um Uma situação Bem interessante É que Vocês podem Errar o trabalho Tá As vezes vocês vão ter Que fazer duas folhas Uma pra você testar E a outra Pra você já Fazer o trabalho final O ideal seria isso Fazer uma pra teste E uma pra Pro resultado final Pra vocês aprenderem Olha essa daqui Da casinha Só com linhas Não tem mais nada Além de linhas Tá Vamos minimizar Pra voltar pra outra Vamos ver a próxima Olha esse aqui Que é bem parecido Com o que eu tô fazendo Aqui a pessoa começou E tá igual eu aqui Ainda não terminou Tá Porém vai terminar Aqui o fundo desse Ela só fez uns resquinhos Mas eu não vou fazer Eu vou completar Com outro tipo de De coisa Eu ainda não sei O que eu vou fazer no fundo Mas eu vou completar Esse desenho A folha toda Não pode ser só Opa Gente Não pode ser só Um pedacinho Tem que ser a folha toda Tá Mesmo que eu faça aqui Por exemplo Um carrinho Eu tenho que preencher O espaço todo Aí eu vou escolher O que eu vou estar usando Tá bom Olha esse aqui Também que legal Tá É uma Uma mulher Com uma mão assim E no meio Tem uma flor Tá Então elas são Todas linhas Isso aqui Gente É feito Essa parte de cima Da cabeça Deixa eu dar uma aumentada Aqui Isso aqui É feito tudo Com um material Mais rígido Mais rapidão Até mesmo O próprio garfo Dá pra fazer Tá Faça o teste Com o garfo É bem legal O garfo Olha isso aqui Que legal Somente linhas No fundo E o desenho No meio Pintado Igual eu fiz Você vai tirando Mais Mais o preto O ideal Pra ficar mais bonito É quanto mais o preto Você tirar Depois Melhor Tá Tá É Gente Um aluno Me deu Informação Que tem Pra vender Tô só repetindo Pra que vocês Conheçam É Desculpa Desculpa Tem pra vender Peraí só um pouquinho Passa o louquinho Na mão Tem pra vender Esse tipo de papel Se chama papel mágico Né Só que ele vem Num bloco E não é barato Então gente A gente vai fazer Um em casa A gente só vai usar Duas folhas Né Uma pra teste Outra pra vocês Fazerem o trabalho final Então não quero Que vocês gastem dinheiro Não é pra vocês Comprarem nada Por favor Tá Se vocês resolverem gastar Aí é com vocês Não sou eu Que estou pedindo Eu tô dando a opção Da gente construir em casa Tá Agora Vamos ver a próxima Ah Esse aqui é um desenho Mais simplesinho Tá Do barquinho Esse é o desenho Da mandala Que eu comecei a fazer Tá Eu Achei na internet Copiei ela Porque não ia dar tempo De eu fazer Ela Eu construindo Ela Então eu Eu fui lá na internet Copiei Tem problema De copiar desenho Não gente Porque é assim Que a gente treina É assim Que a gente melhora Nossa habilidade De desenhar Tá É copiando mesmo Não tem problema Tá Desde que você Complete Depois ela bonitinha Eu vou pôr um videozinho Que mostra Que você faz É bem rapidinho Tá Olha lá A pintura Bem aleatória Vou voltar um pouquinho Tem um segredinho Nesse da internet Eu vi também Depois eu fiz o teste Dá certo Se você passar Aqui Vou voltar Quer ver Gigi cera A pessoa passou Gigi cera Bem aleatório Aí ela veio Com sabão Por cima O que que é esse sabão? Lembra que eu acabei De falar pra vocês Que o gigi cera Ele tem uma camadinha De cera Que não deixa nada Colar nele Né Nenhum tipo De tinta O sabão Também tem essa propriedade Porque muitos gigi cera Às vezes Aquele gigi cera Pastel Oleoso Dá certo Ah O gigi cera É seco E aí Se você passar O sabão Por cima Ele dá uma misturada Na tinta E protege também Também dá pra colocar Tá Mas só o gigi cera Já resolve É que essa É uma sugestão Diferente Esse que a gente Tá vendo agora É assim Pra quem tem dificuldade De desenho Você vai lá Encontra Um desenho Na internet Em vez de você Desenhar ele por dentro Você faz vazado Você recorta Tira essa parte Deixa só Um em volta Aí você coloca Em cima do teu desenho Esfrega uma buchinha Também dá Viu Esse videozinho Eu vou mandar pra vocês Depois no whats Pra vocês perceberem Como que é Olha lá Quando retira Fica certinho Olha o garfo Lógico que começa a acrescentar Uma certa dificuldade No desenho Tá Esse ficou muito lindo Também Isso aqui vai se aprimorando Com o tempo Não vou dizer Que vocês vão fazer isso Jamais Não vou exigir isso De vocês É só pra vocês aprenderem Olha que legal Esse também Aí vem Outras técnicas De pintura Que não é O que a gente Precisa no momento Então vocês viram Ali que legal É um papel Colorido Que você passa o giz Quem quiser passar o sabão Pra fazer o teste Faça Eu já fiz Dá certo também Não tem problema Pode ser sem Passa ou o nanquim Ou a tinta guaxe Espera secar Daí Depois de seco Você vem com o seu desenho Por cima Fazendo essas técnicas Que é usando um palito Pra retirar o preto Pra aparecer a cor do fundo É Esse tipo de pintura Gente É detalhista É trabalhoso É com calma Não adianta fazer com pressa Pra terminar logo Que o resultado Não é o mesmo Muitas vezes A pessoa acaba perdendo Um trabalho inteiro Por causa disso Eu vou fazer a chamada De vocês Este trabalho Vocês vão me enviar Até dia 18 do 5 Então tá longe Vocês vão ter tempo Pra fazer com calma Tá bom? Eu vou mandar no grupo Explicando certinho Como que faz O passo a passo A atividade que vai hoje No grupo É explicativa Tá lá explicando certinho Como que constrói o papel Não tem erro Se você seguir Minha explicação Vocês vão fazer De olho fechado Tá bom? Então agora Eu vou fazer uma chamada Rapidona Pra saber Vão escrevendo O nomezinho De vocês Pra eu saber Quem tava aí Até o final Tá bom? Gente Eu usei em casa Ontem à noite O guardanapo Tá? Ó O guardanapo Não passa em cima Do preto Ele passa em cima Do agis Depois você passou Bem, 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 bem Você passa o guardanapo Que daí ele fica Bem lisinho Bem lisinho mesmo Eu usei o guardanapo Porque já era tarde da noite E eu tinha que ir lá No fundo Na lavanderia Pegar o sabão E daí Tem que ser um sabão novo Sequinho Então eu não quis usar Mas eu li bastante Na internet Que parece que é bom Mas, gente Passa o guardanapinho Que é mais rápido Tá bom? Vão mandando O nomezinho Quem eu for falando Tá liberado, tá? Nayana João Pedro Guilherme Pedro Henrique Camille Luiz João Vitor Castro Eduarda Tayla Emanuele João Vitor Fernandes Matheus Kótica Maria Eduarda Maria Eduarda Reis Marco Antônio Gente, alguém que eu não disse o nome? Breno Então, ó Esses que eu já falei O nomezinho Tchau Beijo Qualquer dúvida Me manda mensagem E eu vou respondendo Assim que possível Tá? Não deixem de fazer o trabalho Façam com calma Não precisa ir pra rua Não precisa loquear Só tomem cuidado Pra não manchar nada em casa Tá bom? Já falei o seu, Breno? Eloísa Elo, agora sim Tá bom? Agora você tá dispensada Tchau, gente Beijo Se cuida Fica em casa Não precisa ir pra rua Não precisa pedir pra pai Ficar bloqueando Na rua Atrás das coisas Vocês dão conta De fazer em casa Você tem até o dia 18 Até o dia 18 11 e meia Valendo de 0 a 10 Depois do dia 18 Vale de 0 a 7 Até lá Quem já terminou Já vai mandando Tá bom? Eu vou mandar No grupo pra vocês O vídeo Porém não vai ser Agora Vai ser só No final da manhã Tá? Porque da hora que eu sair daqui A hora que eu cheguei em casa Daí eu consigo mandar Que agora eu vou gravar Outras lives Tá bom? Até mais, gente